E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal GameplayTVBR. Aqui, como sempre, quem fala é Rodrigo Pessoza e trazendo pra vocês mais um super vídeo de Red Dead Redemption 2. Como vocês podem ver, essa aqui é a nossa terceira parte dos vídeos de localização de pontos de interesse que a gente tem aqui no Red Dead. Ao todo, são 49 pontos. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo, onde eu vou mostrar pra vocês mais 10 pontos de interesse. Totalizando 30. Ainda ficam faltando mais 19 pra gente completar todos os 49, mas fiquem tranquilos que muito em breve eu disponibilizo os outros pra vocês. Como de costume, esse vídeo é auto-explicativo, então eu não irei narrar todas as localizações pra vocês. Eu vou deixar apenas o vídeo rolar, tá bom? Esse vídeo deu muito trabalho pra organizar ele de forma pra que vocês não precisassem viajar o mapa inteiro. Todos os pontos que eu mostrarei pra vocês estarão muito próximos uns dos outros, tá? Então, reconhece aí, por favor, dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria deixar aqui um abraço especial pro Kisuke do Gamer. Ele pediu pra eu mandar um abraço pra ele no próximo vídeo, então tá mandado aqui, Kisuke. Pessoal, aproveitem o vídeo e encontrem aí os seus pontos de interesse. Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.